Os artistas podem trabalhar, é só trabalhar. Não precisam ficar esperando que os nossos impostos os financiem. Os artistas sobrevivem há muitos anos, independente das políticas públicas. Nós, artistas, vivemos uma das profissões mais antigas do mundo. É muito triste ver a ignorância pública tomando conta de questões tão fundamentais para a vida financeira, a saúde financeira do Brasil. Falta entender a mecânica da Lei Rouanet e quantos por cento vai para a classe artística e quanto por cento a gente devolve para a sociedade em termos de impostos e lucros. A senhora veio ser rapaz por aqui? Não, senhora. E não. Oi, pessoal. Eu sou Dira Paz e estou aqui a convite do Quebrando Tabu para falar sobre alguns comentários da internet. Vamos lá? Sou maranhense e nunca tinha ouvido falar na história da Dona Pureza. Mulher forte e guerreira. Incrível como a história dos nossos verdadeiros heróis não são contadas. Sim, estamos contando a história de uma heroína brasileira que existe, que mora em Bacabal, no Maranhão, sua conterrânea, que ganhou o Antislavery Award em 1997, que é o Prêmio Nobel dos Direitos dos Humanos. E essa mulher é brasileira e, através da sua coragem, ela faz as primeiras imagens de trabalho escravo contemporâneo no campo, no mundo, porque ela estava em busca do seu filho. Então, a partir do dia 19 de maio, em todos os cinemas, venham assistir a história de pureza. Essa aventura que é inacreditável, que exista, mas existe. E a gente fez um filme lindo pra mostrar pra vocês. Eu sou uma mulher simples, tendo pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua coisa! Quer levar bala? A Dira Paz faria uma ótima Miranda no Diabo Veste Prada, mas duvido que a Mary Streep faria a norminha. Nossa, a Mary Streep faria muito a norminha, gente. Ela é uma das minhas musas inspiradoras. Eu adoraria fazer a Miranda também. A gente até poderia negociar aí uma troca. Imagina ela de norminha e eu de Miranda. A arte não enche barriga de ninguém. Enche, gente. Enche a barriga de muita gente. Nos preenche de ideias, nos preenche de afeto, nos preenche de questionamentos, nos preenche de rumos. A arte, ela cura. Ela é um lenitivo pra vida. A gente precisa de arte pra respirar. A arte, ela dita o que uma civilização precisa pra avançar, pra ir além de si mesma. Só através da arte que a gente consegue ter uma noção real do que é viver de verdade. Mas mentindo sobre o quê? Dira Paz está mentindo sobre o quê? E, pelo visto, não sabe o que é política pública e muito menos direitos humanos. Tá cheiroso, que eu não sei. É cheirosa. Claro que eu sei, Érica. Imagina. Eu, desde os 13 anos, eu sou uma ativista dos direitos humanos. Eu sou amazônida. E uma pessoa que nasce na Amazônia e não tem conhecimento da falta de política pública dentro desse Brasil gigante, onde o Estado não chega nos recônditos a 25 horas de Sore em, por exemplo, no Marajó, que é a maior ilha fluvial do mundo, talvez você não saiba que eu sei. Então, a gente precisa trocar uma ideia. Ó, Dira Paz, eu faria absurdos por você. Deixaria... Tirar um celta no meu nome? O que será que isso quer dizer? Eu não entendi, gente. O que é isso? Ai, amor, você ia fazer isso por mim. Não faça esse absurdo, por favor. Nós não estamos em tempos de fazer prestações caras. Eu não ia deixar você fazer isso, tá, Cali? Leonardo Santana. Eu não sabia da atuação da Dira nos direitos humanos. Parabéns, lindona. Obrigada, viu, Leonardo? Eu faço com o maior prazer. Eu amo atuar em relação aos direitos humanos. Há muitos anos que eu faço parte dessa rede que ampara a sociedade civil e lançando luz sobre temas onde não tem espaço dentro dos comentários ou das propostas jornalísticas. E a gente... Às vezes, um nome num abaixo-assinado é uma grande transformação. Vamos desmarginalizar esse termo direitos humanos porque, infelizmente, muitas pessoas antissociais e anti-humanistas colocam direitos humanos como se fosse uma coisa degradante. E ao contrário, se você pensar que graças ao assistencialismo social a gente conseguiu reverter muitos quadros de miséria e pobreza, por exemplo, no Brasil durante a pandemia, isso é direitos humanos. Os artistas podem trabalhar. É só trabalhar. Não precisam ficar esperando que os nossos impostos os financiem. Os artistas sobrevivem há muitos anos independente das políticas públicas. os artistas geram muito mercado de trabalho. Todos os impostos que beneficiam projetos artísticos eles voltam como entretenimento que gera mercado, gira o mercado e também geram conteúdo, muito conteúdo. Nós, artistas, vivemos uma das profissões mais antigas no mundo. Agora, quando a gente vai fazer um trabalho que vai gerar renda, impostos, ingressos, movimenta toda a escala social, por que não isso não está documentado, respeitado e cumprido dentro da legislação brasileira? Qual é a diferença entre uma empresa de entretenimento e uma empresa agropecuária, uma empresa de automóveis que recebe incentivo fiscal, que recebe abônus fiscais? Então, assim, é muito triste ver a ignorância pública tomando conta de questões tão fundamentais para a vida financeira, a saúde financeira do Brasil. Falta entender a mecânica da Lei Rouanet e quantos por cento vai para a classe artística e quanto por cento a gente devolve para a sociedade em termos de impostos e lucros. E quando a gente fala isso, a gente vê que quando a gente está falando de shows, principalmente shows de música bem populares, essas questões não são confrontadas. Então, tem um olhar meio discriminatório em relação aos artistas brasileiros e a Lei Rouanet. Tira, como sempre, com atuações impecáveis e simplesmente esplêndidas, se tem uma atriz brasileira que merece levar um Oscar, essa atriz é a Tira Paz. Gente, obrigada, eu fico muito feliz, eu confesso que toda vez que eu apresento o Oscar, eu me projeto ali porque eu fico me imaginando como uma das atrizes entrevistadas ali naquele red carpet. e eu, lógico que eu sonho com isso, eu desejo um dia poder o cinema brasileiro voltar a ser um dos concorrentes aos principais prêmios, como a nossa maravilhosa Fernanda Montenegro foi. O cinema brasileiro é respeitadíssimo, muito considerado e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família do cinema brasileiro que representa o Brasil tão bem fora do Brasil. E eu me projeto assim, gente, meu filho de 14 anos sempre fala mãe, você vai ganhar o Oscar e eu adoro isso porque quem sabe, né, quem não sonha não tem a menor chance de conquistar nada, então, continuo sonhando aqui. Globo precisa dar um papel de vilã pra dir a paz numa novela, por favor. Ótimo, Carlos, concordo com você. Tá lançado, Carlos, quem sabe. Excelente atriz, mas é de esquerda. cagou tudo. Poxa, Sony, pensa numa coisa, durante o governo de esquerda, vamos falar, eu já fazia parte do movimento de direitos humanos e nós fomos contra Belo Monte, a construção de Belo Monte. Então, quem é humanista não é nem de esquerda nem de direita. Quem é humanista é a favor dos direitos humanos. então é suprapartidário. Mas nesse momento, eu sem dúvida nenhuma, eu sou de esquerda. A gente entra na seara do prazer e do amor através do medo. Medo de engravidar, medo de pegar doença, medo de perder o brilho dos olhos, que eu ouvia isso. Ah, aquela ali perdeu o brilho dos olhos, então, era que tinha perdido a vigidade. As mulheres ainda não estão preparadas para conversar sobre sexo. Ainda é um tabu sentir esse tipo de prazer. Falar de sexo nu e cru, então, nem pensar. Mulheres bem resolvidas sexualmente são rechaçadas por outras mulheres. É um processo delicado. Meninas, vocês são lindas, amo. Eu concordo com você, ainda é muito difícil falar sobre o prazer feminino, porque também há uma criminalização sobre o desejo da mulher. Existe há pouco tempo uma pesquisa que quando a gente pergunta sobre o aparelho reprodutor feminino, poucas pessoas sabem dizer onde fica a vagina. Por aí, a gente tem uma ideia da desinformação sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, sobre os desejos da mulher, sobre os problemas femininos. Isso tudo faz parte de uma consciência feminista que precisa que vocês, mulheres, que não gostam dessa palavra, entendam de outra forma. Existem palavras que viram tabu por serem estigmatizadas e são palavras que deveriam ser doces na nossa boca. Então, entender sobre o feminino é entender sobre as necessidades básicas de uma sociedade que na sua maioria é feita por mulheres. Se um desejo feminino está no seu lugar certo, absorvido da forma correta, de acordo com a sua identidade real, nossa sociedade vai voar. A gente sabe que é preciso ter consciência hoje em dia para falar do Brasil. Eu quero me comunicar com as pessoas que discordam de mim. Eu quero trazer essas pessoas para um diálogo mais embasado nessas questões sociais que eu acho que são as questões que nos interessam. Eu estou muito feliz com o resultado do filme e com tudo que o filme tem nos trazido de resposta do público e eu acredito que o filme vai além dele mesmo e nós brasileiros termos uma figura com uma pureza na vida real nos mostrando o caminho que existem caminhos com coragem, com determinação, com vontade e com respeito ao próximo. É isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas pensem iguais a mim. Eu não quero que as pessoas tenham as mesmas convicções que eu tenho, mas eu quero sim que as pessoas que nós nos respeitamos respeitemos uns aos outros de uma maneira madura e solidária. Que na verdade no fundo o que interessa é isso, é solidariedade. tudo isso. Tchau,